Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris para mais uma receita de pura economia aqui no canal. Então, vamos parar de papo e começar essa receita com a Cris. E para a nossa receita de hoje nós vamos precisar aqui de meia barra de sabão glicerinado e aqui eu estou usando esse de coco. Se você não tiver o de coco pode ser o glicerinado neutro qual você tiver aí na sua casa. E a marca pode ser a de sua preferência também. Então, aqui tem aproximadamente 90 gramas. E agora eu já estou aqui com o ralo e eu vou passar o sabão nessa parte mais fininha do ralo. Vou passar todo aqui e já volto com vocês. E olha só, passei então aqui toda a meia barra de sabão pelo ralo fininho e agora já estou aqui com a bacia e aqui eu tenho um litro de água em ponto de fervura. E aí, gente, olha só, já vou juntando o sabão ralado aos pouquinhos e mexendo para dissolver completamente. Como vocês sabem, eu costumo dissolver dessa forma. Eu junto o sabão na água. Derrete super facinho. E enquanto eu derreto aqui meu sabão, deixem aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo que eu amo saber. Deixem também sugestão de receitas que querem ver aqui no canal com a Cris que eu trarei para vocês com o maior prazer. É bem importante vocês deixarem aí as sugestões pois assim eu trarei aquela receitinha que você está precisando aí na sua casa. Seja para economizar ou até mesmo para faturar. Então deixem aí as sugestões que em breve eu trarei. Essa mesma é uma sugestão de vocês. Um sabão potente, né, para tirar manchas sem usar soda aqui nessa receita. Então, olha só, vou continuar mexendo e juntando o sabão bem aos pouquinhos dessa forma e já volto com vocês. E se você gosta de economizar lá no mercado, mas ainda não está inscrito no canal não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações porque aqui no canal toda semana tem receita novinha esperando por você. São receitas para te ajudar no dia a dia, a economizar ou até mesmo para faturar aquele dinheirinho extra. E você, ativando o sininho, vai ser avisado, poderá vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas. Para mim, é um prazer imenso receber vocês aqui. Mesmo que não seja avisado, vou estar por aqui uma receitinha nova esperando de você. Não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas e assim muito mais pessoas também vão economizar, faturar com essas dicas, combinado? Eu agradeço de coração. E agora, vamos continuar aqui nossa receita? E olha só, gente, juntei todo o sabão. Já está quase que derretido, né? Mas ainda tem algum filetinho, então eu vou mexer aqui por mais uns dois minutinhos até derreter completamente. Se você preferir levar ao fogo, pode também, mas derrete super bem aqui na bacia também. Se você gosta desse tipo de receita econômica e prática, para economizar em sua casa ou até mesmo para vender, deixa aí nos comentários, eu quero, pois assim eu vou saber o que você quer. Vou trazer muito mais receitinhas aqui no canal. Vou mexer aqui e já volto com vocês. E olha só, gente, voltando com vocês, mexer aqui então por mais uns dois minutinhos. Vou dar uma paradinha aqui, porque ainda está um pouco quente. E eu já vou juntar aqui duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Então, uma, duas. O bicarbonato aqui no nosso sabão é excelente, né? Porque é bactericida, neutralizante de odores e fungicida. Então, vai potencializar a nossa receita. E devemos juntar enquanto ainda está quente, pois dessa forma ele vai dissolver muito melhor. Não vai parar no fundo da garrafa depois com o nosso sabão pronto. Então, eu vou mexer agora por mais dois minutos e já volto com vocês. E olha só, gente, voltando com vocês, mexer muito bem por dois minutos. Nesse momento, eu já vou juntar mais água. Aqui eu tenho dois litros de água em temperatura ambiente. Então, já vou juntando, olha, dessa forma e mexendo muito bem. Prontinho. Juntei os dois litros de água. E agora, mexo também para misturar bem. É bem importante a cada ingrediente que juntamos mexer muito bem. Dessa forma, seu sabão não vai separar depois de pronto. Também é importante usar uma água de boa qualidade. E tem um terceiro passo que daqui a pouquinho eu conto para vocês. Vou mexer aqui e já volto. E olha só, gente, voltando com vocês, mexer muito bem aqui o meu sabão. Nesse momento, eu já vou juntar aqui o detergente. Detergente, eu vou usar esse de coco. Vou juntar dois detergentes de coco. E o detergente também, olha, eu vou juntando e mexendo muito bem. Aqui eu estou juntando o de coco porque eu usei o sabão de coco. Mas se você não tiver o de coco, pode ser o transparente. Pode ser o qual você tiver aí em sua casa. Olha só, juntei tudo. Juntei o primeiro e já vou juntando aqui o segundo detergente também e mexendo muito bem. E aqui a receita é fácil, é rápida, eficiente e econômica. O que é o melhor, né? Olha só, juntei o segundo detergente. E agora, mexo aqui por dois minutinhos também. E olha só, gente, voltando novamente, mexer por dois minutos, já está tudo muito bem misturadinho. Vamos embora juntar aqui um ingrediente que vai potencializar o nosso sabão. E aqui, olha, eu vou juntar um vidrinho de água oxigenada. O meu vidrinho aqui, olha, tem 90 ml. E eu estou juntando água oxigenada de 40 volumes, para dar mais potência que o nosso sabão. Deixá-lo bem branqueador, para tirar manchas. Olha só, juntei então todo o vidrinho. E agora, vamos embora mexer novamente. Olha só, mexi aqui por dois minutos. E agora, o ingrediente que eu vou usar aqui, é para tirar aquele cheirinho, às vezes de rabujo, que fica na roupa. Às vezes demora a secar, então fica aquele cheirinho, né? Ajuda a tirar mancha também, viu, gente? Desinfeta as roupas. Eu vou usar aqui 100 ml de desinfetante à base de pino. E é excelente em todo o sabão, viu? Tá bom em líquido. Ou até colocar na máquina, na hora que você for lavar a roupa, viu? É excelente. Não deixa o cheiro forte nas roupas. Potencializa aqui o nosso sabão. Olha, juntei 100 ml. E agora, mexendo novamente. E olha só, mexi muito bem. E o último ingrediente que vamos acrescentar no nosso sabão, é aqui, olha, uma colher de sopa de sal. Uma colher bem generosa. E o sal, a gente não junta de uma vez. A gente vai juntando assim, olha. Aos pouquinhos e mexendo muito bem. Sal ajuda também a tirar as sujeiras, a manter a cor dos tecidos. E ainda vai dar aqui uma consistência a mais no nosso sabão. É bem importante colocar o sal. E aqui já tínhamos colocado o bicarbonato que também potencializa, né? Então fica um sabão bem potente. E olha só, juntei então todo o sal. Olha, perceba que ele já toma mais consistência. Olha que maravilha. Mas ainda vamos deixar esse sabão no descanso, né? Porque colocamos aqui o sabão em barras. Toda vez que colocamos o sabão em barras, devemos deixar o nosso sabão descansando para alcançar a consistência final. Agora que eu juntei o sal, vou mexer aqui por dois minutinhos. E olha só, mexi muito bem. E agora é só deixar aqui o nosso sabão descansar. Vou deixar descansar por 12 horas. Volto com vocês. Aí a gente vai ver aqui a consistência que ele tomou. E vamos concluir essa receita. Então, até mais. E olha só, gente. Deixei aqui o meu sabão descansando. E olha que maravilha que ficou esse sabão. No meu aqui, eu não vou precisar colocar mais água. Porque eu quero ele assim, olha. Exatamente dessa forma. Cremosão. Mas se você quiser diluir mais um pouco, pode acrescentar aqui mais um pouco de água. Como eu sempre falo, a consistência é a gosto. E olha só, gente. Não dá baba, tá vendo? Ficou cremoso, perfumado, potente. Pra limpar todo tipo de roupa. Branca e colorida, desencardir e perfumar. Tirar aquele mau odor, né? Quando a roupa demora pra secar no varal. Ou até mesmo aquele mau odor de CC. Vamos embora envazar agora esse sabão. Pra conferir o quanto que rendeu. Olha que maravilha, gente. Super potente, facinho de fazer. Então, vamos embora envazar aqui. E agora já estou aqui com a garrafa. Ela está limpinha, esterilizada com álcool. E é importante esterilizar aqui as garrafas. Pra que o seu sabão não separe, não venha talhar. E aqui com a ajuda do funil. Eu vou envazar. E olha aí, gente, a cremosidade. E eu já volto mostrando o rendimento pra vocês. E aqui tivemos um excelente rendimento com essa receita. Olha só, gente. Me rendeu aqui duas garrafas de dois litros cada uma. E mais essa aqui de 500 ml. Então, um total de quatro litros e meio. Um sabão facinho. É aquele mexeu, tá pronto. Como vocês viram, o meu ainda ficou bem consistente. Então, se quiser colocar um pouco mais de água, dá pra colocar. Vai render um pouco mais. A validade desse sabão é de três meses. 90 dias. Dá pra economizar ou até faturar com essa receita. Super vale a pena. Faça e depois me contem. E aqui no canal tem diversas outras receitas de sabão. Aqui eu peguei algumas pra mostrar pra vocês. Olha só. Sabão tipo Ariel. Super facinho. Sabão para roupas pretas. Sabão tipo Tixa. Todo super fácil e com ótimo rendimento. E como vocês podem ver, fica perfeito. Mesmo depois de algum tempo que foram feitos. Ótima opção pra venda ou pra economizar em sua casa. Vou deixar os links aqui abaixo na descrição. Para que vocês possam conferir. E agora, vambora à prova de espuma do nosso sabão de hoje. E olha só, gente. Para a prova de espuma, eu estou aqui com a bacia. Olha, só com um pouquinho bem no fundo aqui do sabão. Bem pouquinho. Já vou colocar água. E olha aí, gente. A quantidade de espuma desse sabão. E é um sabão potente, como eu já falei pra vocês. Para limpar e desencardir roupas brancas e coloridas. E ainda vai perfumar. Super espumante e econômico. Muita economia com muita qualidade. Meus ossinhos sabão potente, econômico e facinho de fazer. Tá aí nessa receita, não é verdade? Se gostou, compartilhem com os amigos, no grupo da família. Porque todos vão amar economizar ou até mesmo faturar com essa receita. E se ainda não estiver inscrito no canal. Não se esqueça de se inscrever. E ativar o sininho de notificações. Para vir acompanhar com a Cris todas as receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like. Para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E pra você que esteve comigo aqui no passo a passo dessa receita. Agradeço muito a sua companhia. Um beijo enorme no seu coração. E agora eu vou ficando por aqui. Mas vou estar esperando você nas próximas receitas. Um beijo enorme e fiquem com Deus. E que Deus abençoe a todos vocês. Tchau!